Seu José no campo só via sofrimento, plantava mas não colhia, era só desalento. O técnico do Senar chegou com orientação, mostrou as técnicas certas e deu nova direção. A plantação floresceu, o leite rendeu, o peixe cresceu, a abelha apareceu. Hoje seu José vive feliz e com sorriso e colhe todos os frutos do seu trabalho preciso. Ouça esse meu aviso que sua vida vai mudar e sua renda vai aumentar. Procure a TED, a Assistência Técnica do Senar. É isso aí, produtor rural. Vem produzir e crescer com o Senar. Conheça novas técnicas de produção e gestão para a sua propriedade. Senar Tocantins, 30 anos.